Olá, nós fazemos parte do projeto ECOBOT, Robô Sustentável, que é um projeto de iniciação à programação e robótica para alunos dos anos finais do ensino fundamental de Ibatiba e Espírito Santo, com foco em consciência ambiental e também mostrar as possibilidades da economia 4.0. Esse projeto se realizará no IFES Campus Ibatiba e tem como integrantes o Eglon Juan, que é o coordenador do projeto, o Elton Moreira, que é instrutor, Joyce Raposo, que é monitora, Elivander de Freitas, que é multiplicador, Arthur Monteiro, que é voluntário e também o Emerson Bruno, que é voluntário. Os principais objetivos desse projeto é despertar o interesse dos alunos aos assuntos relacionados à programação e à economia 4.0, chamar a atenção dos alunos para a importância da coleta seletiva e, assim, melhorar a consciência ambiental, mostrar aos alunos e sociedade o potencial da robótica e indústria 4.0, despertar a criatividade dos alunos e, entre outros, objetivos. As atividades executadas até o momento foram reuniões sobre o desenvolvimento do projeto, juntamente com o coordenador, auxílio no planejamento do curso de programação EAD, diante das necessidades trazidas pela pandemia, execução das aulas de programação na plataforma online Khan Academy, reunião com a diretora da escola, professora Maria Trindade Oliveira, para planejar o andamento do projeto em parceria com a escola, e também a aula inaugural do projeto, que foi transmitida através do YouTube e também foi transmitida na escola, professora Maria Trindade Oliveira. O resumo do projeto é desenvolver um projeto voltado para a economia 4.0, ensinando programação e princípios básicos da robótica para alunos dos anos finais do ensino fundamental, por meio da construção de um robô que separa materiais recicláveis por padrão de cor. O planejamento e os próximos passos do curso, do projeto, está na tabela, e agora teremos uma fala do coordenador que foi retirada da aula inaugural. A proposta desse projeto em si é atender os alunos do ensino fundamental da nossa região, e a proposta inicial seria os alunos das séries finais, do oitavo e do nono ano, mas a gente conseguiu ampliar para atender do sexto ao nono ano, para que esses alunos tenham a oportunidade de conhecer e aprender as tecnologias relacionadas à robótica. Então, como que eles vão fazer isso? Primeiro, a gente vai fazer um curso de introdução à programação, que vai ser totalmente online, e foi necessário fazer isso por conta da pandemia que a gente vive. A proposta desse curso era totalmente presencial e totalmente prática com o robô. Mas aí, nessa situação de pandemia, a gente incluiu um curso de introdução à programação, que vai funcionar totalmente à distância, e aí, essa vai ser a primeira etapa. Na segunda etapa, aí sim a gente parte para a parte prática, e aí sim construindo o robô. Mas vamos... As metodologias que serão usadas serão uma metodologia ativa, que permite a construção de protótipos e programação, e que tira o estudante da inércia, tornando o estudante o agente do seu desenvolvimento escolar e da sua aprendizagem. A programação do robô será feita com oito turmas de 24 integrantes cada uma, com uma carga horária de 80 horas de atividades divididas em 8 horas semanais. Mas essa quantidade de turmas e de integrantes de cada turma está sujeita a alterações. E os materiais utilizados para programar o robô e para montar o robô serão os kits LEGOs EV3, que possuem uma linguagem em blocos e que se organizam como fluxograma, o que facilita o aprendizado dos iniciantes em programação. Parcerias. O projeto realizará parcerias com a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria Trindade Oliveira, e possivelmente algumas escolas municipais de ensino fundamental. O IFES Campos de Batiba já fez parcerias tanto com a Escola, tanto com a Secretaria de Educação do município, o que facilita a interlocução necessária para a execução das atividades do projeto. O IFES Campos de Batiba já fez parcerias tanto com a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria Trindade Oliveira e Médio Maria Trindade Oliveira e Médio Maria Trindade Oliveira. O IFES Campos de Batiba é Médio Maria Trindade Oliveira e Médio Maria Trindade Oliveira e Médio Maria Trindade Oliveira e Médio Maria Trindade Oliveira.